Item 2, processo artigo de 1516-76-2011-77, apuração da social analisação exposto de montantes de energia oriundos do contrato de geração distribuída da Ampla Energia e Serviços S.A. com a empresa Quanta Geração S.A. no ano civil de 2007. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. O artigo 38 do decreto 5.163 determina que no repasse dos custos de aquisição de energia de que trata os seus artigos 36 e 37 às tarifas dos consumidores finais, a ANEL deverá considerar até 103% do montão total de energia. Tal repasse foi regulamentado pela resolução normativa 255-2007. Segundo a SRE, na apuração dos dados para o cálculo do repasse do custo de subcontratação de até 103% no ano 2007 da Ampla, foi constatada uma sazonalização do montante mensal de contratação de geração distribuída firmada com a Quanta, desfavorável aos consumidores. Na revisão de 2009, a nota técnica 72 da SRE definiu que o cálculo da sobrecontratação homologada naquele ano permaneceria provisório para permitir maior análise da questão. No reajuste de 2010, o objeto em questão foi novamente abordado, mas não foi dado tratamento definitivo. De acordo com a nota técnica 47 da SRE. No reajuste de 2011, foram analisados os aspectos contratuais e de vigência entre a Ampla e a Quanta, para o ano civil de 2007. Constatou-se que o contrato, especificamente para o ano de 2007, não havia sido enviado a ANEL e, por consequência, não foi homologado conforme determina o artigo 10 do decreto 5.163. A abdição, então, do processo a ilustrar, concluindo-se pela emissão do despacho 4096, de 17 de 10 de 2011, onde, depois de análises feitas pela SEM, o contrato foi registrado e regularizado. Diante dos pontos levantados, a SRE abriu o presente processo para apurar se há algum procedimento a ser adotado em virtude da sazonalização exposta de montantes de energia oriundos do contrato em questão. Em 24 de 1 de 2012, no meio de ofício, a SRE solicitou manifestação da Ampla em relação ao tratamento dado a sazonalização do contrato com a Quanta. Em 9 de 2 de 2012, a Ampla apresentou sua manifestação. Em 24 de 2, no meio de nota técnica, a SRE apresentou a análise do assunto e recomendou os ajustes necessários no cálculo da sobrecontratação de 2007, compensando a diferença financeira no próximo reajuste tarifório. Em 16 de 7, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de 11 de 2012, recebi a empresa em reunião. É o relatório. A instatação real será feita pelo Dr. José Alves de Melo Franco, representante da Ampla Energia e Serviços Sociais. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui sobre um caso daqueles que começam talvez com um engano na interpretação. ele vem desde 2007, então já faz 5 anos, já viu aí que a gente passou por vários processos e sempre foi adiado, sempre por alguma questão de interpretação. Vou passar aqui, como é... Não está avançando? Bom, primeiro, acho que a gente tem que rever lá em 2007 como isso tudo começou. Isso começou porque a ANEL decidiu alguns casos de contratação de partes relacionadas de empresas com comercializadores do mesmo grupo. E nessas decisões da ANEL, sempre a ANEL reformou aqueles contratos que entendeu que trazia prejuízo aos consumidores. Esse contrato, desde 2007, a gente vem afirmando que ele não é de partes relacionadas. Então, primeira diferença com todos os casos que foram já decididos para a gente, o contrato não é de partes relacionadas. É um contrato de geração distribuída, oriundo de uma chamada pública, por um prazo de um ano, realizado em 2007, para evitar a subcontratação da Ampla. A Ampla, naquele momento, fez suas projeções de carga, havia um crescimento de carga bastante grande na sua área, e identificou que estaria subcontratada em 2007. E, inclusive, participou do leilão de A-1, que foi feito em dezembro de 2006, a gente vai ver mais na frente. Esse leilão, ele acabou sendo 60% de frustração. Ou seja, não atendeu a 60% da demanda nesse leilão. Bom, só nos restou, então, fazer uma chamada pública de geração distribuída, nos PCHs, a gente tem algumas PCHs ligadas à nossa rede, e, nessa chamada pública, a socialização foi feita a critério do vendedor, dando flexibilidade de sazonização, e a gente vai ver por que esse contrato de geração distribuída, então, a gente tinha preço limitado ao VR, e eu poderia contratar, no máximo, 10% da carga. Pode passar, por favor, porque aqui eu não estou conseguindo. Bom, por não ser um contrato entre partes relacionadas, e a opção de sazonização de vendedor, outra vez afirmo, esse não é um caso análogo a outros já discutidos nessa agência. Pode passar. Bom, questionamento da SRE. A SRE entende que houve um custo maior para o consumidor de R$ 9 milhões. e que a AMPA não cumpriu sua obrigação do contrato de concessão de obter energia ao menor custo efetivo dentro das alternativas disponíveis. Vamos analisar um pouco essa premissa que a SRE coloca. Por favor, pode passar. Primeiro, considerando o contrato, a AMPA terminou com a sobra, no ano de 2007, de 1% da carga, ou seja, 135 gigawatt-hora. O contrato foi de 280 gigawatt-hora. Ou seja, está claro que se não houvesse contrato, a AMPA teria ficado subcontratada. E, portanto, sujeita às penalidades previstas na lei. O custo de compra no esporte, se a gente fosse olhar, seria de R$ 11 milhões. Bom, mas isso aí é até um pensamento. Se a gente for olhar todo ano, se o contrato que eu fiz eu paguei mais, ou se valeria a pena ficar exposto no esporte, não teríamos contrato. O ponto é que estaria descumprindo a lei e o decreto, se não tivéssemos feito esse contrato. Com esse contrato, nós ficamos dentro da faixa de 100% a 103%. O contrato foi contratado a R$ 84,70 por megawatt-hora. Gerou uma receita positiva no esporte de R$ 7 milhões, que a gente, analisando, o custo final para o consumidor desse contrato foi R$ 58,93. Pode passar, por favor. Então, entendemos que a premissa da SRE está incorreta. Por quê? O preço do contrato do leilão A-1 foi R$ 105,00 por megawatt-hora, com a flexibilidade de mais ou menos 15% de sazonalização. E não teve oferta de energia. Isso em dezembro de 2006. A chamada pública foi no começo de 2007, um mês depois. Então, estava claro que não existia no mercado energia a R$ 105,00 por megawatt-hora, com 15% de flexibilidade de sazonalização. A quanta tinha disponibilidade de energia e aquele preço não vendeu no leilão de A-1. Ou seja, não tinha interesse de vender energia aquele preço. Portanto, R$ 84,70 por megawatt-hora, com a sazonalização que foi feita na carga, e chegando a esse contrato, com o preço final no ano, se a gente olha, o realizado a R$ 58,90, não dá para dizer que a Ampla não cumpriu a sua obrigação de contratação de energia ao menor preço disponível. Esse contrato, se você olhar o ano de 2007, é um dos contratos mais baratos da Ampla. A conta que a SRE faz é, se eu tivesse contratado a R$ 84,70 com a sazonalização flat, ou seja, todos os meses iguais, eu teria um ganho ainda maior para o consumidor de R$ 9 milhões. Só que aí não teríamos contrato. Então, é uma comparação que a gente fica até meio assim. Se eu não tivesse feito o contrato, o consumidor tinha um ganho de R$ 11 milhões. E a Ampla teria sido penalizada e tal. Então, a gente agora, chegar, ou mesmo na época, lá em 2009, chegar e falar, ah, em 2007 você podia ter contratado R$ 84,70 com a sazonalização flat. Não ia ter contrato. Não ia ter vendedor de energia para atender, nem assinar contrato. Então, a Ampla, entendemos que obteve, dentro das alternativas disponíveis, ilegais, tudo previsto em lei, o menor custo efetivo. Pode passar, por favor. Bom, repito outra vez, a quanta não é parte relacionada. Então, não há que se pensar que a Ampla fez alguma coisa para beneficiar a quanta, porque a quanta é outra empresa. A sazonalização era do vendedor. Não há justificativa para se contratar esse contrato de energia com um contrato de mesmo preço, com sazonalização frete, porque não existia essa energia disponível no mercado. As regras vigentes na CCA e na ANEL foram cumpridas. Eu acho que o passado, a gente tem que ter um passado pelo menos previsível, porque senão a gente toma medidas e depois a gente começa a olhar esse tipo de coisa para trás, ver, ah, fiz um bom negócio, fiz um mau negócio, como é que é. Então, eu acho que em contratação de energia tem uma obrigação, se contrata dentro das leis, cumprindo as normas, é o que nós fizemos. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Eu vejo aqui pelo relatório que esse processo foi examinado, tem uma nota técnica da SRE que examina algumas premissas econômicas. Esse processo não foi examinado pela procuradoria, mas em vários outros casos, por meio de alguns pareceres, eu cito, por exemplo, o parecer 098 de 2008, a procuradoria estabeleceu algumas premissas jurídicas para situações como essa, em que se faz essas análises de apuração de sazonalização, que parece desfavorável ao consumidor. E os fundamentos que a procuradoria entendia que seria possível, uma correção dessa sazonalização em favor do consumidor, tinha algumas premissas jurídicas. O fundamento disso, essencialmente, era a modicidade tarifária, partia-se do princípio do serviço adequado, a obrigação da concessionária de adquirir energia pelo menor custo efetivo, outros princípios, como a função social da propriedade na Constituição, no Código Civil, e também a boa-fé objetiva. Então, na verdade, o que se queria evitar era um comportamento oportunístico por parte das partes que implicassem um ato lesivo ao consumidor, isso analisado em tese em situações em que os contratos eram firmados em partes relacionadas. Então, essencialmente, as bases jurídicas que entendo que são necessárias para que a diretoria tome uma decisão, são essas. Avaliar se, no caso concreto, é essa situação que se verifica, porque foi exatamente essa a conclusão dos pareceres. Não é possível fazer uma análise a priorística de que essa analisação flat é a decisão a ser tomada do ponto de vista de regulação econômica, e sim, tem que se examinar no caso concreto. Se foram observados esses princípios, se tem indícios de que essa atuação de alguma maneira resultou em ato lesivo ao consumidor, e se esses princípios foram, de alguma maneira, ofendidos. Então, essencialmente, como a Procuradoria não se manifestou nesse caso, a gente opina que sejam examinadas essas premissas jurídicas. Ressaltou a SRE inicialmente que, tendo o contrato em questão sido regularizado, o foco da análise recaiu sobre o resultado da sobrecontratação, onde foi observado um possível conflito entre a forma de gestão da compra de energia pela ampla e o princípio estabelecido no contrato de concessão, de que a concessionária obriga-se a obter energia ao menor custo efetivo dentre todas as alternativas disponíveis. Nesse sentido, a SRE teria concluído, com análise gráfica e numérica, que os detalhes estão todos nessa nossa técnica, ela é bastante exaustível. A. A empresa sazonalizou os montantes de energia, olhando antes o valor do PLD. B. Nos meses de PLD baixo, menor do que o preço do contrato, foram utilizados montantes elevados do contrato, ocorrendo o contrário, quando o PLD era maior do que o preço do contrato. E C. Isso teria resultado em um ganho indevido para quanta? Parte vendedora de cerca de 9 milhões. A. A superintendência ainda observa que, em alguns meses de PLD baixo, o montante utilizado do contrato fez com que a quanta chegasse a adquirir energia no mercado quando a ampla estaria sobrecontratada. A. A empresa, por outro lado, alega que, um, tudo já foi dito ali pelos reais, teve que comprar energia na modalidade de geração distribuída, dada a frustração do leilão realizado pela ANEV no ano 2006. Preço teto do leilão realizado pela ANEV era de R$ 105,00, na realidade é R$ 104,9, se eu não me engano. Com sazonalização ex-antes, em uma faixa de menos e mais 15%, ou seja, o contrato que muita gente pensa, mesmo os contratos, acho que todos os contratos, permitem sazonalização exposta para ajuste, a regra permite isso. Mas a faixa prevista no contrato da ANEV era de menos a mais 15%, ex-antes. Seu edital, no caso da AMPA, previa um preço teto de R$ 84,70 por megote de hora, mas a sazonalização seria exposta, com uma faixa maior, ou seja, de menos 50 a mais 50. E que a forma de contratação, dada a sazonalização efetuada, teria produzido ganhos para o consumidor, o que fez o preço do contrato cair para R$ 58,93 por megote de hora, pois a sobrecontratação resultou em uma reversão para a tarifa de R$ 7 milhões. Cumpre destacar que o contrato em discussão não envolve parça relacionada, isso é verdade, ao contrário de outros casos que foram objetos de conclusões semelhantes por parte da SRE. Porém, o fato do contrato não ter tal característica, não elimina a hipótese de o mesmo ser utilizado para favorecer uma das partes. Por isso, nos compete demonstrar as circunstâncias de operação e se o consumidor perdeu. Eu não sabia que tinha alguns pré-requisitos no parecer da procuradoria, mas acho que fiz o que a procuradoria perde. Pelo que se observa do processo, o preço do contrato definitivo é bem menor do que aquele do leilão realizado pela ANEL, que só contratou cerca de 40% da energia demandada. Mesmo com o preço menor, o VR da época, a 100 diz que é 104,74, a empresa diz que é 84,7. Eu prefiro acreditar no número da 100, porque naquela época o decreto estabelecia que o VR para os anos de 2005, 6, 7 seria o maior valor dentre os tais, esse maior valor é 104. Mas não interfere no resultado. A Ampla conseguiu comprar toda a energia que demandou. Segundo a empresa, e faz todo sentido, duas foram as razões para que suas compras fossem bem-sucedidas. O aumento da margem para sazonalizar os montantes de energia e dois, a possibilidade de a sazonalização ser exposta. Esses dois mecanismos colocados na ditada de manda pública deixavam claro que o vendedor poderia adotar a estratégia para obter receitas adicionais, desde que cumprisse o contrato. Portanto, na minha compreensão, não houve game, isto é, ação proposital para prejudicar uma das partes em detrimento da outra. Mas é saber se o consumidor perdeu. A SRE, em seus cálculos, mostra que os cerca de 9 milhões obtidos com a sazonalização efetuada deveriam ser revertidos, deveriam, né, para a tarifa, pois o custo da compra de energia poderia ser ainda menor. De fato, se for deixado de lado a premissa do edital, do edital da Ampla, né, está corretíssima a conclusão da superintendência. Mas para a tal conclusão ser completa, também não deveria ser abandonado o fato de o preço anterior, que é do edital do leilão, ter sido R$ 105,00, que a margem de sazonalização era outra e que os possíveis efeitos da não-contratação, se a empresa ficasse subcontratada, poderia não ser bom para o consumidor. Essas análises não foram feitas pela SRE, que sugeriu a aplicação do procedimento de comercialização, que prevê a possibilidade de a sazonalização ser feita de forma flat, mesmo valores para todos os meses, caso não haja acordo entre as partes, como fizemos em várias outras situações, só que é de contratos entre empresa de um mesmo grupo econômico, que não é o caso. Como o contrato celebrado previu uma ampla margem para sazonalizar os montantes e que isso poderia ser exposto, a vendedora vendeu mais energia para a Ampla quando o PLD era menor do que o preço do contrato e menos quando ocorreu o contrário. Se a vendedora ganhou e o consumidor da Ampla só pagou o preço do contrato, então quem pagou o PLD quando estava acima do preço do contrato? Aí já tem a resposta. Os consumidores livres e os geradores que precisavam de laço, como é padrão em mercados centralizados e com liquidação apenas das diferenças. claramente o que o edital da Ampla fez foi dizer você tem um risco na sazonalização, faça bem feito, que você pode ganhar e meu consumidor não perde. A rigor, a análise feita a posteriori, como fez a SRE, deixa de lado aspectos fundamentais para a compreensão do problema como um todo. Por exemplo, o fato de o vendedor ter alocado um pequeno volume de energia para o contrato nos cinco primeiros meses do ano, quando o PLD era baixo, não resulta em situação de risco nulo. Se o PLD continuasse baixo ao longo do ano, ele estaria apenas aumentando seus custos no valor do PLD. Numericamente, suponha-se que nos primeiros cinco meses a usina gerou zero e comprou no mercado a PLD mínimo. Sua receita seria a diferença entre o preço do contrato e o PLD mínimo multiplicado pelo montante de energia. Se tivesse gerado, não pagaria o PLD, a receita seria toda dela. Se isso se reproduzisse em todos os meses, sua estratégia apenas teria aumentado os custos. Porém, como a SRA deixa clara em sua nota técnica, durante alguns meses, o PLD esteve acima do preço do contrato. Como a usina já teria atendido quase que a todo o montante contratado, nos primeiros meses, pôde vender elevado montante de energia quando gerada o PLD que, repita-se, era maior do que o preço do contrato. Só que, também como afirmei antes, o que a Ampla fez para tentar reduzir o preço do contrato foi exatamente passar a gestão dessa transação que envolvia a sazonalização exposta para o vendedor, que poderia ganhar ou perder. Assim, tendo que a Ampla cumpriu as regras vigentes e o consumidor não foi prejudicado, não havendo razões para compensações financeiras no próximo reajuste. Tem uma diferença fundamental quando o contrato é antiparte relacionada ou não, mas aqui nem precisa discutir. Mas, não é sempre que sazonalizar flat favorece alguém. que tem uma tese de doutorado, aqui é alguém da SRG, desse ano, eu fui da banca, não vou entrar em detalhe, e que mostra a diferença entre qualquer gerador fazer sazonalização flat, utilizar a sua curva de oferta, as características de sua oferta, e mostra que a diferença pode ser de 60% de favor dos geradores, se fizer flat. Portanto, flat só favorece, eu não sei quem, o gerador só perde. Aí, surgiram, quem tiver tempo para fazer a conta, verificar qual seria o efeito para a CHESP durante, desde 2002 para cá, se ela tivesse feito essa sazonalização sempre flat. Eu fiz a conta, perderia quase que 900 milhões de receitas por ano, e os consumidores da CHESP não perderam. Aliás, doutor, eu vou ir para a Cinda, se ainda der tempo, olhar na medida provisória 579, como agora o risco hidrológico é do consumidor, o gerador vai fazer flat. Significa, só no caso da CHESP, é uma fortuna a menos. Como ela não ganha nada em fazer correto, vai fazer de qualquer jeito. Vamos ao dispositivo. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto por não fazer qualquer ajuste no cálculo da sobrecontratação de 2007, em função do contrato de geração distribuída da ampla energia e serviço com a quanta no ano civil de 2007. É o voto. Que discussão. A voz aí está acabando, né, doutor? E eu ainda tenho sete votos. O nosso Galvão Bueno. Alguém vai ler para mim, né? O Galvão Bueno. Eu tenho alguns comentários. Eu acho que concordo aí com a linha do voto e acho que realmente não estou dizendo que foi feito isso, mas igualar essa análise a um contrato com parte relacionada, porque os casos em que nós já analisamos aqui de contrato com parte relacionada, lá sim houve, no meu modo de ver, uma forma incorreta de contratar, porque deixou isso em aberto e em aberto um contrato com parte relacionada, dificilmente isso será feito no melhor interesse do consumidor. Claro que é legítimo que o administrador vai potencializar o ganho do grupo, que não é o caso aqui. Isso foi frisado várias vezes. E eu acho que é sempre difícil agora você julgar se o contrato foi feito, se atendeu aquela condição do contrato, se a forma de contratar foi a melhor forma ou não. Quer dizer, é fácil de alguma maneira julgar isso depois, mas na hora de ter que fazer a escolha para saber se vai fazer aquela contratação ou outra, é sempre um desafio. Claro que quando envolve uma contratação, nesse caso, que a empresa tem um grau de liberdade maior do que participando de um leilão, por isso que eu particularmente sempre entendi que não é correto a classificação que a gente sempre deu para custo da energia, que é custo não gerenciável. Ele é gerenciável em boa medida, em vários aspectos. E aqui está uma prova disso. Agora, se o contrato foi estabelecido, essa liberdade do gerador sazonalizado de acordo com o critério, e esse contrato mereceu o registro da ANEL, isso faz parte do contrato. Então, tem que cumprir o contrato. Aí não tem jeito. É diferente daqueles outros casos que o contrato deixava, sim, aberto. Então, tinha um grau de liberdade dos agentes e precisaria ter a concordância dos dois. Então, fazia parte daquela relação contratual essa, vamos dizer assim, negociação, caso a caso, da sazonalização, que não é, pelo que eu entendi, não é o caso aqui. Isso faz parte da condição contratual. Então, não há o que, agora, modificar a condição do contrato para estabelecer uma sazonalização frete. Eu entendo que isso aqui seria desrespeitar a condição contratual que, ainda que com atraso, finalmente foi registrado. Eu acho que é para isso que existe a figura da aprovação em alguns casos e registro em outros casos dos contratos. Se nós entendermos que o contrato não está adequadamente atendendo aquelas condições lá do contrato de concessão, ele deve merecer os ajustes, os reparos ou a reprovação, mas não, depois de registrado, entender que a ANEL pode interferir nessa relação contratual e estabelecer a sazonalização que ela entende mais apropriada a posterior. Eu entendo, portanto, que o encaminhamento que dá ao doutor Edivaldo está correto. Bem, Romil, você pontuou bem ao dissociar o pleito que a hora se analisa com aqueles casos de parte relacionada em que não havia essa definição no contrato e ali foi aplicado o frete porque a própria regra, assim, o prevê, que nesse tipo de situação que se aplique frete. Mas, conforme o Edivaldo bem caracterizou, o fato de aplicar frete não beneficia as partes, tem que ser analisado com cautela e já apontou um prejuízo grande para o gerador. Não é o caso, esse contrato tem sua regra definida, a forma de sazonalização estabelecida no contrato que conduz a um preço inferior, conforme bem pontuou o Edivaldo e também vou me recorrer aqui às palavras dos realvos aqui da tribuna. Se for adotar flete sempre, então, para que contrato? Isso não é contrato. Por que se firma um contrato? É o que foi feito aqui, eu acho que a agência tem que respeitar, as condições estão bem pactuadas, ele foi registrado aqui, atendi os critérios da época, tem o próprio contrato, tem a forma de dirimir as questões e também acho adequado o encaminhamento do relator e não se promover nenhuma alteração a esse instrumento que foi pactuado entre o gerador e a distribuidora. Só queria entender o que é que as fases desse jeito. Aqui, doutor Nelson, aí tem, os fatos aqui deixam isso, talvez não expliquem, fez-se um leilão a 104 reais, se não me engano, com sazonalização pelo gerador entre mais e menos 15 e não se contratou, ou seja, não teve nenhum interessado, certamente o vendedor queria uma condição melhor para celebrar. Aí faz-se uma contratação com 85, 84, com sazonalização entre mais ou menos 50, ou seja, a condição de sazonalização foi que permitiu a prática desse preço de 84. Nesse caso, se a gente nega a aplicação dessa condição que levou o preço de 84, aí a atitude oportunista seria nossa, porque a gente fica com um preço menor, mas isso suprime a condição que levou aquele preço. Então, acho que nesse caso é isso. Fez-se essa condição, 50% de sazonalização pelo vendedor, para que houvesse, então a atratividade com isso conseguiu um preço menor, inclusive, do que aquele do leilão que deu frustrado. É isso mesmo, Julião. A regra, o procedimento que prevê a sazonalização flat vale para tudo, entendeu? Mas se fosse fazer, que é uma regra geral, se fosse fazer para esse caso, é como o Julião disse, se isso deveria, se fizesse parte do edital, muito provavelmente o cara não entraria a 84.7. Porque a... Pois é, mas eu fiquei com a dúvida. Ela vale para tudo, mas não supera a condição contratuada. Ela vale para a hipótese de falta de acordo. E a falta de acordo, mas o que eu comentei, o que eu entendi na mesma linha que comentou o Julião, é que, não, a sazonalização faz parte da condição do contrato. Isso é que levou um preço mais... O comprador concordou que fosse feito a exposta e assim, é isso. Ok. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, o ditudo decidiu por não fazer quaisquer ajustes do cálculo sobre a condição de 2007 em função da condição de geração distribuída da ampla energia e serviços com a conta de geração do ano civil de 2007.